Muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês meus amigos? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o futuro do nosso canal, tá? Eu não estou respondendo mais comentários, não estou postando mais vídeo e eu vou estar explicando para vocês o porquê, tá certo? Aqui ó, estou fazendo essa cadeirinha, tá? Já fiz aquele pé, agora vou fazer os dois pés de trás, tá bom? Fazer essa trava aqui, plantar o fio, certo? E trançar, mas o assunto do vídeo de hoje não é isso, tá bom gente? E eu vou estar explicando para vocês rapidinho, é um vídeo curto, só para você estar sendo atualizado aí o que está acontecendo. Bom gente, então eu vou estar fazendo essa trava aqui e eu vou estar conversando com vocês, é o seguinte, eu não estou conseguindo mais acessar esse canal, tá bom? Por isso que eu não estou pondo mais vídeo nele, vou estar pondo esse aqui para estar explicando para vocês, dar uma satisfação, porque tem muitas perguntas, tá? Nesse canal e eu não estou conseguindo responder. Eu não vou ser, não vou mentir para vocês, que é de todo mundo, eu acho que 100%, se não for 100%, é 99,9% das pessoas que começam no YouTube, tem a intenção de ganhar dinheiro. Eu acredito que não fica rico, né? Mas ganhar um dinheirinho através do YouTube. Se você não sabe, ele paga por visualizações. Então é assim, eu não tenho acesso mais a esse canal, então eu não vou conseguir resgatar esse dinheiro. A gente tem que fazer 100 dólares, 100 dólares, né? No canal para poder resgatar. Hoje em dia, você põe aí 100 dólares, daria 500 reais. Então a minha meta era fazer 500 reais no ano, a princípio, e depois aumentar isso. Porém, eu não estou conseguindo. Eu tenho 49 lá bloqueados, já faz desde o mês de julho, que não entra mais ganho, porque eu não estou tendo acesso. Tem um problema lá de documentação, essas coisas. Então, o que vai acontecer? Eu vou estar mudando de canal. Vou estar deixando para vocês. O nome do novo canal é Multitrampo. Multitrampo, tá bom? Lá eu vou estar repostando os vídeos que já tem nesse canal, e lá vocês vão ter livre acesso a fazer perguntas e eu estar respondendo, tá bom? Muita gente pergunta, ah, onde eu compro fita? Onde eu compro a cola, né? Que cola é essa que você usa? Que é isso aqui, não é cola, é o ferro quente. Tá bom? E lá eu vou ter todo... Eu vou ter esse espaço, esse canal aberto com vocês. Tá bom? Então é Multitrampo. Eu espero vocês lá. Assim que eu postar esse vídeo, já vai estar no ar. Tem alguns vídeos antigos que eu já fiz nesse canal, só que eu não vou tirar, tá bom? É um outro assunto. Nesse novo canal a gente vai estar tratando de mais assuntos, tá? É assim, é tudo que eu faço, as gambiarreiras que eu faço, eu vou estar postando lá. Então, quem está junto comigo aí, hoje, se eu não me engano, nesse canal tem 2.700 pessoas, tá? A gente está começando a ganhar lá, a gente precisa de 1.000 inscritos, e 4.000 horas, se eu não me engano, de vídeo assistido. Então, quem puder, dá uma força lá, é Multitrampo, eu vou ver se eu consigo deixar o link aí embaixo, desse vídeo, tá bom? E pra vocês derem uma força lá pra gente, querendo ou não, a gente ensina isso aqui, que é um meio de... uma renda extra, né? Vamos dizer assim, pra vocês. Então, assim, uma... não vou dizer um pagamento, mas um... um jeito de você estar me agradecendo, é estar se inscrevendo nesse canal, deixar o like nos vídeos, qualquer dúvida que tiver, que vocês queiram fazer essa cadeira na casa de vocês, pode perguntar lá. Eu vou estar falando, fazendo vídeo, se está valendo a pena fazer cadeira, o que eu faço a mais hoje, tá bom? Então, assim, eu vou estar abrindo mais um pouco minha vida lá, sobre meus trabalhos, se fosse tido. Então, a gente está aí, agradeço vocês por estar aqui até... até hoje comigo nesse canal, e eu vou estar, se Deus quiser, até dezembro, eu vou estar desativando de vez, se conseguir resgatar todos os vídeos, passando pra... passando pra aquele outro, no outro canal, né? E... eu desativo esse aqui, e vamos seguir em frente naquele outro lá, tá certo, gente? Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar por lá. Eu agradeço, a compreensão de todos vocês, a gente vai continuar, vai ter novos assuntos, eu vou estar mostrando um pouco da... das coisas que eu faço aqui em casa, né? Vou estar falando do meu trabalho, porque esse aqui, que ele é uma renda extra, eu sempre disse pra vocês, que é pra... se o cara ganha 2, ele pode ganhar 2,500, não tem problema, assim como o YouTube também, não deixa de ser uma renda extra. então, se eu não tiver retorno, não tem o porquê eu ficar gastando o meu tempo, porque não é só gravar, né, gente? A gente grava, a gente tem que editar, tem que colocar lá, e... tem muitas coisas, assim que... que a gente precisa, às vezes, que toma muito tempo da gente, e a gente precisa estar fazendo, é um jeito a mais a gente ter um ganho. Então, eu agradeço vocês a compreensão, quem não gostar dos nossos vídeos, não precisa seguir o outro canal, tá bom? Mas, se você gostar do jeito que a gente ensina, do que a gente fala por aqui, eu... eu acredito que vocês vão gostar do novo também. Bom, porque vai ser mais completo que esse aqui, esse aqui, por enquanto, era só a cadeira, agora o outro vai ter mais coisa. Tá certo, gente? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Te espero no outro canal, tá? É multitrampo. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.